A rigor, a gente não tinha ideia de fazer, a princípio, um programa onde a gente fosse para a frente das câmeras. O que a gente queria mesmo era fazer um programa de humor que tratasse da atualidade, de noticiário e tudo mais. E a gente desenvolveu essa ideia, apresentou para alguns atores que a gente era mais próximo, mas eles não se empolgaram porque a estrela do programa era a notícia, era a piada sobre a notícia. Você não tinha uma elaboração de personagens, a maioria dos personagens eram repórteres. Como tinha no TV Pirata. Exatamente, mas isso aqui só tem repórter 1, repórter 2, sabe? A gente falou, o Zella Vini era um dos diretores do TV Pirata, muito próximo a mim e tal, e a gente começou a falar, ele falou, acho que vocês deviam fazer. Aí eu falei, cara, vamos fazer uma reunião lá com os cacetas. Na época do TV Pirata, vocês já estavam ganhando legal com isso? Estavam vivendo disso? Vivia disso. Finalmente, eu podia viver de humor, porque até 87 eu era engenheiro. É, com a revista eu não pagava. Trabalhava como engenheiro, não, não pagava nada, entendeu? E olha que a gente tinha a revista, a revista vendia camisetas, mas no fim das contas... Ah, tinha várias camisetas, eu lembro. Uma coisa alimentava a outra e tal, mas não dava para você se sustentar daquilo não, entendeu? E aí veio o TV Pirata e a gente foi contratado pela TV Globo. E finalmente eu pus largar a engenharia e me dedicar ao humor, entendeu? Mas, enfim, eu sei que a ideia foi essa, né? Foi lançar um programa em que se falasse de atualidade, notícia e tal. E como a gente não tinha recursos dramáticos, para a gente fazer repórter 1 e repórter 2 era até onde a gente ia. Tanto que quando a gente precisava, no início, de desenvolver um personagem, a gente chamava um ator de verdade. Ah, tá. Pedro Cardoso, por exemplo, fez o Color algumas vezes para a gente e tal. Só depois que a gente começou a se soltar... Mas esse programa chamava como? Caceta e Planeta. E o Dóris? Então, a gente saiu do TV Pirata, aí bolamos esse projeto, a gente apresentou a proposta do Caceta e Planeta, que não tinha ainda esse nome de Caceta e Planeta, né? E eles acharam legal a ideia, mas falaram assim, porra, não tem condição. Sete caras feios, desconhecidos, botaram o horário nobre na televisão e tal. E aí eles tinham contratado a Dóris Gizzi, que vinha da Band. É mesmo, cara, que era um fenômeno, né? Um fenômeno, é linda, né? Linda, é. E ela seria a apresentadora. E então bolaram um programa que misturava um jornalismo de entretenimento e humor. E ela fazia uma espécie de uma androide e tal, que o Alexandre Machado e Fernando Yang desenvolveram esse quadro dela, para ela. Enfim, o Caceta e Planeta estava dentro do Dóris para Maiores. Vocês faziam o que nessa época lá dentro? A gente fazia o que a gente sempre fez. A gente escrevia e atuava. Ah, vocês já atuavam nele? Sim, mas assim, a gente estava dentro desse programa, tá? A gente fez a viagem para Nova York, enfim, a gente fez matérias na rua e tal. Já fazia o embrião do que vinha a ser o Caceta e Planeta. Esse programa durou um ano, foi o ano de 91. A Dóris Guizzi, no final do ano, não quis dar continuidade. Ela falou que estava acabando com a credibilidade dela de jornalista. E acho que estava mesmo. É, porque realmente não tinha nada a ver com quem ela estava. Tinha nada a ver com quem queria algum tipo de credibilidade, né? Exatamente. Mas aí a gente, em 92, a gente lançou o Caceta e Planeta Urgente, né? Que, enfim, coincidiu também com o ano em que o Collor foi empichado. Então, o programa já surgiu cobrindo manifestação de rua e tal, os caras pintados e tudo mais, entendeu? E já a crença é essa novidade, né? E eu acho que aí o Caceta e Planeta, ele já tinha uma intenção mais popular do que o TV Pirata. O TV Pirata tinha, digamos assim, um humor mais sofisticado, às vezes mais hermético para algumas pessoas e tudo mais. Não, você tinha vários esquetes que você precisava conhecer o filme que estava zoando ou a série. É, a gente trabalhava mais em cima, assim, as propagandas. As coisas da própria Globo, né? É, as coisas da Globo, enfim, esse tipo de atração que era mais as notícias, coisas que atingiam mais o público, né? E a gente brincava em cima disso. E isso foi dando uma popularidade grande, né, para o programa. O programa, ele foi mensal de 92 até 97. Cara, eu não lembro dessa fase mensal, para mim já era semanal. E aí ele virou semanal em 98. E aí ficou semanal. Era que dia da semana? Terças-feiras. Terças-feiras. No início também era a Terça Nobre, era o... Variava, né? É, Caceta e Planeta. Aí tinha o programa legal da Regina Cazé e Luiz Fernando Guimarães. Programa legal? Como era isso? Era um programa de reportagens... Ah, tá, tá. Eu acho que eu... E tal, que ela rodava o Brasil. Ah, é verdade. Né? E aí tinha também um programa do... Um programa sertanejo, Leandro Leonardo. Cara, nada a ver. É, umas coisas assim, é terça-feira. Até que quando a gente se tornou um programa semanal, consolidou Caceta e Planeta Urgente. E aí ficou, né? Nunca foi um problema o Caceta, a palavra Caceta. Nunca teve pedido para mudar. É curioso, é curioso isso, que na televisão ela foi totalmente absorvida pelo... O Boni aceitou e tal. E uma situação até inédita, porque assim, ninguém era dono de uma marca, de um programa que anuncia a Globo, né? Entendeu? E a gente apresentou lá o Caceta e Planeta, eles toparam o Caceta e Planeta e a gente virou uma situação, um case inédito, sabe? Os autores, atores, já era uma situação bem diferente, né? Que eu acho que até hoje você não tem um programa em que o elenco é a equipe de redação, né? A gente até tinha uma equipe de apoio, mas assim, tudo passava pela nossa redação. E tinha isso, a gente era proprietário da marca Caceta e Planeta. Então, você vê assim, Domingão do Faustão não é do Fausto Silva, Caldeirão do Hulk não é do Luciano Huck, tudo a Globo, e no caso ali o Caceta e Planeta a gente já tinha registrado como Caceta e Planeta e eles aceitaram, entendeu? Eu acho que hoje provavelmente não seria, né? Não seria. Isso eu toparia em um... É que nem veio o Hermes e Renato, veio aqui, ficou com o Amitvira e tiveram pedido, uma briga pra pegar o Hermes e Renato de novo pra eles. Foi, uma confusão, né? Foi a coisa que derrubou muito os caras, né? É, exatamente. Entendeu? Ali deu um... Até do arquivo deles, falaram, pô, vocês não estão usando, libera pra gente, né? Todo o arquivo deles, né? É, pois é.